Música Você tem lá a sua planilha Vou pegar o exemplo da planilha Exemplo da planilha não, mas você vai fazer um treino leve Em que você tá só correndo pra ver passarinho Não, pra ver passarinho não Pra pensar na técnica Pra pensar na técnica, ok Pra perceber o movimento Pra perceber o movimento, mas é uma corrida mais tranquila Sim, suave Você vai ouvir o canto dos pássaros Uma boa Consegue sentir tudo, o ambiente Poxa, às vezes tem gente que já se dá bem Só tomando um café Tem gente que se dá bem tomando só um chá Tem gente que se dá bem comendo Um biscoito cancracker Mas em termos de volume Para sermos mais práticos Porque aí o volume, se é muito ou pouco Vai depender do cara Mas o tempo pro nosso corpo é uma coisa só Trinta minutos de atividade Uma hora de atividade, uma hora e meia Duas horas Ou seja, o cara pode fazer até atividade de baixa intensidade e longa Em jejum Que ele pode até não ter maiores problemas Tranquilo Mas atividades com meia hora, uma hora, até atividades curtas, de alta intensidade É que fazer, no caso do jejum, é que vai atrapalhar Que pode vir a atrapalhar Porque nessas atividades em que o corpo exige Que a gente exige mais do corpo Um treinamento intenso Ou quando os atletas vão para treinar tiros Sim, a intensidade é que manda na alimentação A intensidade é que manda na alimentação Não tem como É praticamente muito difícil Desses atletas conseguirem treinar em jejum Ou treinar só no olhinho de coco É assim É raro ter alguém habituado com isso Então Nesses casos a gente já passa ali uma refeição mais rica em carboidrato A gente trabalha com fruta A gente pode trabalhar com pão A gente pode trabalhar com batata Uma hora antes Meia hora antes de uma fruta Um pão ali Trinta minutos antes Então Sempre ali Um carboidrato Junto de uma porção pequena de proteína Um ovo Uma fatia de queijo Nada muito Nada muito pesado Para o corpo do cara Não tem muita Firula Uma fatia de queijo 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 Uma fatia de queijo